Qual a importância do feminismo para a gente pensar a sociedade, a condição de vida, de opressão das mulheres e inclusive pensarmos um projeto de uma nova sociedade? O feminismo traz consigo a ideia radical de que mulher é gente, é algo que já é dado aos homens, que se reconhecem e são reconhecidos como sujeito, é algo a ser conquistado por nós numa sociedade ainda marcadamente patriarcal que faz com que haja um processo de sexagem, ou seja, de coisificação da mulher, coisa a serviço do outro, sempre a serviço do outro, ainda que isso se dê em detrimento de nós mesmos, do nosso tempo livre, das nossas condições de vida e de trabalho. Então o reconhecimento da gente como sujeito de direito, como sujeito político, de que temos direito a voz, a vez, a desejos próprios, não é algo menor. Pelo contrário, além de ser conquistado por nós, é algo que desorganiza o lugar socialmente atribuído às mulheres na sociedade patriarcal e capitalista. Uma outra diversão fundamental que o feminismo traz é a percepção que a classe trabalhadora não é homogênea, mas ela é permeada, ela tem sexo, ela tem raça, ela é permeada por desigualdades, inclusive no seu interior. A percepção de que a classe tem sexo e raça nos possibilita compreender não apenas que a força de trabalho é diferenciadamente explorada segundo as condições de sexo e étnico e racial, mas também da gente perceber que existem desigualdades no interior da própria classe. E isso não é menor, porque para nós, é um projeto feminista emancipatório, para nós é insuficiente a superação das classes, a superação da propriedade privada, se nós continuarmos sendo propriedade privada dos homens, se os nossos corpos continuarem sendo violentados, estuprados. Então, no projeto de sociedade que o feminismo aponta, não cabe qualquer forma de opressão ou exploração, ou mesmo discriminação, seja do ponto de vista étnico-racial, seja do ponto de vista de classe ou, obviamente, de sexo. Então, por que o feminismo revela uma importância fundamental para a construção de uma outra sociedade? O feminismo contraria privilégios, contraria hierarquias. O feminismo traz consigo a luta pela radicalização da democracia, na quebra de todas as formas de hierarquia, de dominação, de opressão e de exploração. Então, o feminismo e a sociedade que o feminismo aponta, não cabe qualquer forma de opressão, exploração ou discriminação. Por isso, a gente afirma que o feminismo é um convite, como disse Simone Beauvoir, para que nada nos sujeite, nada nos defina, para que a liberdade seja nossa própria substância. Legenda Adriana Zanotto